Música A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente segue na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. No dia 27 de novembro, os parlamentares estiveram no Ministério Público de Santa Maria com o objetivo de conhecer a estrutura dos serviços no município. Um dos promotores responsáveis pela infância e adolescência conversou com os integrantes da comissão. A rede da criança e adolescente em Santa Maria ela recebe uma espécie de subdivisão. Nós aqui em Santa Maria temos três promotorias que trabalham diretamente com a matéria da infância e juventude. Nós temos a promotoria que nós chamamos de promotoria que trabalha com a área da proteção, que é o doutor Ricardo Loza, o titular. Nós temos a promotoria regional de educação, que é a doutora Rosângela Corrêa da Rosa, a titular. E nós temos a promotoria do ato infracional, a terceira promotoria especializada, que é a promotoria na qual eu sou o titular. Cada uma dessas promotorias trabalham com matérias específicas. Então, essa questão da rede, nós dividimos da seguinte maneira dentro das promotorias. Nós temos uma rede que é subdividida em três regiões, vamos chamar assim, em três redes menores, que trabalha voltada com a área da proteção e a área da educação. Essa rede, ela é subdividida a partir de territórios, e esses territórios têm a vinculação com os territórios dos conselhos tutelares. Então, nós temos a rede do leste, nós temos a rede do oeste e nós temos a rede do centro. Então, nessa rede se trabalha mais questões de vulnerabilidade, questões ligadas à educação, questões ligadas à assistência social, à saúde, enfim. E nós temos uma outra rede, ou micro-rede, que nós chamamos, que foi criada para tratar especificamente os temas da socioeducação. O que é a socioeducação? A socioeducação envolve apenas o adolescente, menino ou menina, que praticou um ato infracional. Esse menino ou essa menina, ele recebe uma medida socioeducativa. Os vereadores se dispuseram a ajudar o Ministério Público na articulação da rede com o Executivo. Na ocasião, comprometeram-se a dar encaminhamento a algumas das questões levantadas pelo promotor. Entre elas, a carência de psicólogos e assistentes sociais no trabalho desenvolvido com os menores infratores. A gente fica com um sentimento um pouquinho de culpa de ser no final do ano, né? Mas como as comissões são permanentes, nós vamos deixar registradas em ato que a próxima formação da Comissão de Direitos Humanos da Casa mantenha esse diálogo com a promotoria, né? Com o promotor, seja ele qual for, os três promotores que são da infância e da juventude. Nós vamos, recebemos esses pedidos hoje, não é nem pedidos, né? Auxílio para nós estarmos ajudando a promotoria para que a nossa criança, nosso adolescente tenha essa proteção, tenha todo esse cuidado que a rede exige, né? Alguns setores funcionam muito bem, outros faltam alguns profissionais, né? E esse compromisso que a comissão assumiu junto ao promotor, doutor Antônio Augusto, de ir buscar esses profissionais que estão faltando. Agora, o mais emergente é um psicólogo que está faltando, né? Me parece, através do nosso vereador João Chaves, que já está sendo providenciado isso. Então, essa ponte que se constrói com a Câmara de Vereadores, com os vereadores representantes do Legislativo, ela vai ser de suma importância para que a gente consiga avançar em muitos dos pontos. Legenda Adriana Zanotto